Olha só o que a palavra de Deus diz para nós esse dia, quando vocês estiverem fracos, aí é que vocês vão ser fortes, quando eu estiver fraca, então é que eu sou forte, muitas vezes nós como ser humanos, nosso corpo físico, nós somos frágil, as nossas emoções, nossos sentimentos, tem dias que está a zero, estamos sentindo sem força, mas aí a palavra de Deus, ela vem com essa resposta, o dia que vocês estiverem sentindo fracos, vocês vão estar mais fortes, vão achar força na fraqueza, talvez você está dizendo, Sida, Sida, estou passando por tantas coisas, está acontecendo tantas coisas na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha vida sentimental, na minha vida espiritual, na minha vida financeira, não sei se eu vou, não sei se eu vou achar força, mas a palavra de Deus, ela tem uma resposta para nós esse dia, quero que você pare e preste atenção na palavra de Deus, tira um tempinho para ouvir a palavra de Deus, meu nome é Sida Gonçalves, esse canal é Sida Palavra Profética, se você ainda não é inscrito, se inscreva, é gratuito, não esquece de curtir, é importante deixar o joinha no vídeo, compartilhe, sempre tem alguém que precisa ouvir a palavra de Deus e deixe nos comentários o que Deus falou com você através da palavra, se você precisar de oração, deixe nos comentários. Em 2 Coríntios fala que Paulo, ele estava passando por um momento difícil na vida dele, e aí ele foi orar e ele ouviu essa palavra, a minha graça te basta, aí no 10, 2 Coríntios 12, 10 fala assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injuras, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Sabe o que quer dizer essa palavra? Quando Paulo estava passando por esse momento difícil na vida dele, ele foi orar, e a Bíblia diz que era um espinho na carne, alguns falam que poderia ser uma enfermidade, uma perseguição, ou algo que estava humilhando ele, e ele foi orar e ele ouviu essa voz de Jesus, essa palavra, Paulo, a minha graça te basta. Aí Paulo começou a dizer, porque quando estou fraco, aí é que eu estou forte, nas injúrias, nas perseguições, porque quando nós estamos sentindo forte, nós lutamos com a nossa força. Quando nós estamos sentindo a força do nosso físico, da nossa inteligência, nós estamos lutando com a nossa força, mas quando nós estamos sentindo fraco, nós corremos para Deus. Nós vamos para Deus e falamos, não estou conseguindo, não tenho mais força. É isso que Paulo quer dizer, Paulo falou, quando eu não tenho mais força em mim, aí eu vou e reconheço a força de Deus. Aí eu vou e eu vejo que, realmente, eu sozinha não vou conseguir. Realmente, eu não consigo vencer na minha família, realmente eu não consigo vencer na minha vida espiritual, realmente eu não consigo vencer na minha vida financeira, se não for o poder de Deus me ajudar, me envolver. Essa força não está na nossa inteligência, no nosso físico, essa força está dentro da nossa alma, essa força vem de Deus, de Deus. E Paulo falou, sim, quando eu estou passando por tribulação, por angústia, aí eu escuto a voz de Deus dizendo, estou aqui. Sabe o que é a minha graça, te basta? Estou com você. Lá dentro daquele hospital, você está dizendo, não acho mais força, estou fraco. E Deus fala, estou aqui com você. Estou aqui, você vai conseguir, estou aqui, a minha graça, te basta. Quando você está dizendo, Senhor, não tenho força mais de buscar, de orar, Ele fala, estou aqui. Um dia, eu estava me sentindo tão fraca, eu estava enferma e não tinha força. E eu falei para Deus, Deus, não tenho força nem de orar, nem de falar. E eu me deitei no chão, no tapete, com meus braços abertos. E em pensamento, eu comecei a louvar o hino com grande, é o meu Deus. E eu comecei a louvar no pensamento, porque eu não tinha força de louvar com minha voz. Mas, de repente, quando eu vi, eu já não estava mais deitado no chão, eu estava de joelho. E o hino não estava mais na minha mente, já estava nos meus lábios, estava saindo em voz. De repente, a força na fraqueza começou a vencer a fraqueza. Estava em pé. Estava em pé com as mãos para o céu e cantando. O quão grande é o meu Deus. Ele está dando força na fraqueza. Ele está dando força. É isso que Paulo queria dizer. Quando Paulo estava preso na prisão, em Atos fala que ele estava preso. Paulo e Silas, olhando para eles, não tinha mais força. Ele estava acorrentado. Eles estavam presos. Mas a Bíblia diz que perto da minha noite. A força venceu a fraqueza. Acorrentado. Começaram a orar. Começaram a adorar. E a prisão começou a abrir todas as portas. Isso que eu quero que você entenda. Na fraqueza, a força vem dentro do coração. Dentro da alma. Você está aí dizendo, estou aqui, Cida. Não tenho força nem de ter esperança para amanhã. Nem esperança para amanhã. Para amanhã. Anda lá. Vai começar a força chegar aí na tua casa. Se você tiver fé. Vai começar a chegar a força aí no teu coração. Na tua mente. Paulo falou, sim. Quando eu estou fraco, eu reconheço que eu sou humano. Eu reconheço que eu sou homem. E eu preciso da força que vem de Deus. Lá dentro da minha alma, meu coração. E aí eu me levanto novamente. Estou forte. Você crê nessa palavra? Eu creio. Eu creio. Receba na tua casa. Força na fraqueza. Está tudo bem? Você está dizendo, Cida. Estou tão fraco. Está tudo bem? Creia em Deus. E você vai começar a ser forte novamente para lutar. No nome de Jesus. Amado Deus de poder. Deus. Dentro do quarto hospital, é difícil ser forte. O Senhor disse a minha graça e basta. Deus. Quando a porta de abertura é fechada, é difícil ser forte. O Senhor disse a minha graça e basta. Quando faltar tudo, o Senhor disse a minha graça e basta. Porque a força vem do Senhor. Nós reconhecemos. Caímos nos teus pés. E vamos começar, na nossa fraqueza, a achar força em Deus. Amém? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a tua vida. Não esquece de inscrever. Não esquece de curtir. Não esquece de compartilhar. Deus abençoe a tua vida. Amém?